Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE, da nossa TVE, que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Sempre a partir das 18 horas, nós estamos aqui para defender os nossos direitos, que são muitos, e nós vamos defendê-los aqui sempre. Como é um programa de utilidade pública, vocês podem mandar as perguntas e devem mandar as perguntas não só para o programa de hoje, como para o programa de qualquer dia da semana. Então vou botar aí, vou colocar aí na tela os endereços para que vocês mandem as perguntas. Vocês podem perguntar para o nosso, por o nosso e-mail, ou então para o nosso WhatsApp. Vocês perguntem e nós sempre teremos alguém aqui para responder, para defender os nossos direitos. Se você quiser assistir, aliás, os endereços são esses aí, que eu já coloquei na tela. Bom, se você quiser assistir ao vivo esse programa, você fica lá no site da TVE, clica em TVE ao vivo e assiste o programa onde você estiver, pelo telefone, pelo notebook, pelo qualquer situação que você esteja, você assiste o nosso programa. Vou hoje falar sobre direito previdenciário. E eu sempre digo aqui, costumo dizer sempre, que a gente começa a se aposentar no dia que começa a trabalhar. Então guardem bem a documentação e levem tudo para o advogado de vocês no dia em que vocês forem se aposentar. Direito previdenciário me dá um prazer muito grande porque eu tenho aqui comigo, ao meu lado, o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Bom dia, doutor Luiz Gustavo. Tudo bem? Olá, Machado. Olá aos nossos telespectadores da TVE. Muita alegria estar aqui novamente e poder conversar com todos vocês. Doutor Luiz Gustavo, eu antes de mais nada, eu vou ler aqui algo que a dona Laura, aqui de Porto Alegre, escreveu para o senhor. Então ela está aqui dizendo o seguinte, quero parabenizar o doutor Gustavo pelos seus esclarecimentos na área do direito previdenciário, sempre muito claro nas suas explicações. Parabéns pelo programa. Antes de chamar o doutor Gustavo, eu quero agradecer a senhora, a dona Laura, porque a senhora está sempre presente conosco e isso nos dá uma alegria muito grande. É uma alegria ouvir isso, não é, doutor Luiz? Poxa, Machado, receber essas mensagens de carinho dos nossos telespectadores, além de nos deixarem, todas elas, muito felizes, claro, também nos mostram que nós estamos no caminho certo. Quando nós estamos aqui no Consumidor em Pauta, e pelo menos eu penso dessa maneira, nós estamos aqui para tentar ser o mais claro possível, falar a língua que os nossos telespectadores realmente entendem. Eu me preocupo muito, quando estou aqui na bancada do programa, não usar termos muitos jurídicos ou tratar muito de artigos de lei ou coisa parecida, porque isso, na verdade, ao invés de estar auxiliando, eu vou estar deixando o nosso telespectador ainda mais confuso. Então, dona Laura, muito obrigado pelas palavras, fico feliz e então eu continuarei do modo como estou, acreditando que estou fazendo a coisa certa. Doutor Luiz Gustavo, vamos lá para a primeira pergunta de hoje, que é da dona Joyce, que mora aqui em Alvorada. Gostaria de esclarecer uma dúvida. Sou MEI, com CNPJ, tenho 31 anos e contribuo desde maio de 2018. Quais são as regras na hora de me aposentar? Eu e minha família acompanhamos sempre esse programa. Muito obrigado, dona Joyce, para a senhora e para a sua família. Doutor Luiz Gustavo, ela pode? Dona Joyce, a senhora está contribuindo desde 2018 e hoje contribui na condição de microempreendedor individual. A partir dos dados que a senhora nos traz aqui na sua pergunta, fica muito tranquilo de eu lhe responder que, dadas as regras novas, dadas as regras trazidas com a reforma da Previdência em 2019, a única possibilidade da senhora se aposentar será por idade aos 62 anos. Essa é a única aposentadoria possível para a senhora, levando em conta as informações que a senhora nos trouxe aqui na pergunta. Então, o meu conselho para a senhora é que seja feito uma análise, seja feito um planejamento previdenciário para que a senhora, sabendo que só vai se aposentar aos 62 anos, procure gastar o menos possível para ter o benefício que a senhora almeja. Ou, quem sabe, investir um pouco mais para ter um benefício melhor. Mas, respondendo objetivamente a pergunta, a senhora só vai se aposentar aos 62 anos. Então, o que a senhora precisa se preocupar nesse momento é como contribuir, sobre que valor contribuir e a melhor forma de fazê-lo, para que a senhora, quem sabe, não gaste dinheiro em vão pensando que terá no futuro uma aposentadoria que não vai ter. A próxima pergunta é de um cidadão anônimo. Ele diz assim, meu processo de aposentadoria encontra-se no TRF-4, isso depois de ter sido favorável em primeira instância. A senhora está com 4.900 e, no momento, está com 4.600. Ele quer saber por que está tão demorado e por que, ao invés de baixar, ainda sobe. Ele faz duas perguntas aqui. E ele diz assim, para terminar, sempre assisto ao programa e, desde já, agradeço. Muito obrigado, anônimo. Antônio Gustavo. Vamos lá. Primeiro, vamos traduzir aqui um pouquinho a pergunta para que todos os nossos telespectadores que estão em casa entendam do que nós estamos tratando. O telespectador nos informa que ele ganhou um processo em primeiro grau, alguém entrou com um recurso, provavelmente o INSS, e esse recurso está aguardando julgamento na quinta turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O nosso tribunal aqui, que envolve o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, ele tem duas turmas aqui no Rio Grande do Sul, a quinta e a sexta turma, que julgam matérias previdenciárias. Quando tem um recurso, ou esse recurso é encaminhado para a quinta, ou então para a sexta turma. Quando esses processos entram em uma dessas duas turmas, eles são distribuídos para algum dos gabinetes. São três gabinetes para cada turma. Então, nós temos seis desembargadores julgando matéria previdenciária aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, esse processo é distribuído para um dos desembargadores que pertence a uma das turmas. E, dentro deste gabinete, os processos devem ser julgados na ordem cronológica de chegada, a não ser, é claro, que tenha alguma razão específica para que um processo passe na frente do outro, como, por exemplo, o estado de saúde de quem postula, uma idade muito avançada e assim por diante. Realmente, a quinta turma e também a sexta, elas estão com muitos processos para julgar, o que está fazendo com que muitos processos demorem muito tempo mesmo no tribunal. Aliás, como o passar do tempo, esses processos estão demorando cada vez mais, porque o volume de demandas judiciais está aumentando. O número de ações judiciais contra o INSS, principalmente, está aumentando e muito, em função de vários problemas que todos nós já conhecemos. Mas o que eu posso lhe dizer é que a pessoa indicada para lhe dar informações a respeito do andamento do processo é o próprio advogado. Ele pode lhe dizer se é possível pedir uma preferência no julgamento, se tem como agilizar ou não. Ou o senhor mesmo pode descobrir em que gabinete está o seu processo. O senhor pode ligar para a turma, para o gabinete do desembargador, que o senhor, com certeza, será muito bem atendido, porque essa é uma praxe no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Talvez o senhor não seja atendido. O seu pedido não seja acolhido para dar preferência no seu processo. Mas, com certeza, os servidores lhe atenderão de uma forma muito educada. Isso eu lhe garanto. A próxima pergunta é da dona Ana, que mora no bairro Sarandia, aqui em Porto Alegre. Fiz uma solicitação de aposentadoria por tempo de contribuição, pois já tinha mais de 15 anos contribuído e a idade era de 56 anos em 2018. Uma nova solicitação, levou um ano e me foi negado o pedido. Um mês depois fiz uma nova solicitação e estou esperando há mais de dois anos. No mês passado, completei 60 anos e tenho 24 anos de trabalho como empregada doméstica. Consigo me aposentar? Estou esperando a confirmação deles do INSS. Ela disse que tem a carteira do trabalho assinada desde 22 de dezembro de 1982, mais alguns anos. E ela quer saber também, doutor Gustavo, vou perguntar para o senhor, que é meu amigo, qual é a porcentagem que os advogados cobram pela causa. Vamos lá. Dona Ana, primeiro, o requerimento que a senhora formulou em 2018, a senhora nos fala que tinha 15 anos de contribuição. Se a senhora tinha só 15 anos de contribuição, a negativa lá em 2018 foi correta. A senhora não tinha direito mesmo à aposentadoria. Porque para ter direito à aposentadoria lá em 2018, como a senhora não tinha idade mínima, a senhora precisava ter no mínimo 30 anos de contribuição. Depois a senhora fala em 24 anos de contribuição de carteira assinada. Bom, se a senhora realmente tem hoje 24 anos de contribuição, a única aposentadoria possível é a aposentadoria por idade. E para que a senhora tenha direito a essa aposentadoria por idade, a senhora precisaria ter hoje, no mínimo, 61 anos e meio. A mulher trabalhadora da cidade que quer uma aposentadoria por idade, agora no ano de 2022, ela precisa ter no mínimo 61 anos e meio. No ano que vem, 2023, será exigido da mulher trabalhadora urbana 62 anos. Esse ano é 61 e meio, no ano que vem 62. Essas mudanças se devem à reforma da Previdência. Então, dona Ana, de acordo com as informações que a senhora me trouxe aqui, eu acredito que a senhora não tenha direito à aposentadoria. Acredito que também esse pedido que a senhora está esperando a análise seja indefinido. Mas, dona Ana, procure um profissional da sua confiança e aí eu já lhe respondo o seguinte. Qual é a percentagem, o percentual cobrado pelo advogado? Depende. Depende do trato entre o advogado e o cliente. Há uma praxe no direito previdenciário de se cobrar entre 25% e 30% das parcelas atrasadas quando tem demanda judicial, ou dois ou três meses de benefício quando é um pedido administrativo. Mas isso varia de advogado para advogado. Depende muito da combinação entre cliente e advogado. Não há, não há, eu insisto, um valor pré-estabelecido. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, ela dá uma ideia de um valor que pode ser cobrado, mas também ela não obrigatoriamente precisa ser seguida. Então, vale muito da combinação entre advogado e cliente. Doutor Luiz Gustavo Ferreira, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas ele é bem rápido mesmo, é só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. Embora a água e ferrugem, mas estou brincando, viu, doutor Luiz Gustavo. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estamos cuidando das nossas aposentadorias. E quem está participando conosco aqui é o doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos. Eu acho, doutor Luiz Gustavo, que essa noite eu vou chegar em casa, lá vou pedir licença para ela e vou explodir, porque só tem homenagem aqui no programa. É mais uma que vem aqui dessa pergunta. É da dona Rosa, aqui de Porto Alegre. Primeiro, quero parabenizá-los pelo programa de excelência que apresentam. Muito útil para a nossa sociedade. Muito obrigado, dona Rosa. A senhora nos deixa extremamente felizes. Sabe que eu, às vezes, a coisa que eu mais adoro é responder as perguntas quando elas começam assim, nos tratando muito bem. Eu adoro responder a todas as perguntas, mas responder, fazer para os advogados todas as perguntas. Mas adoro quando as pessoas fazem um elogio ao programa. A dona Rosa diz o seguinte, sou aposentada, tenho 62 anos de idade. Após a avaliação do ortopedista, o mesmo me receitou fazer pilates, no mínimo, duas vezes por semana, para fortalecer a coluna e evitar piorar a mais as dores da coluna. Pergunto, se tenho direito a receber do INSS auxílio para custear esse tratamento, já que o exercício com pilates não é barato, e recebo um salário mínimo de aposentadoria. E daí, doutor Luiz Gustavo? Dona Rosa, a senhora deve ter percebido que o apresentador do programa gosta de muito carinho, de muita atenção. Então, sempre que a senhora puder, elogie o programa, mande elogios para cá, que isso faz muito bem para o apresentador e também para os advogados, com toda certeza. Mas, dona Rosa, olha só, se a senhora já é aposentada, a senhora não tem direito a nenhum outro benefício junto ao INSS. O que poderia acontecer, por exemplo, é se a senhora fosse aposentada por um regime próprio de aposentadoria. Se a senhora fosse funcionária pública do Estado, por exemplo, e tivesse uma aposentadoria com o Estado, e ao mesmo tempo a senhora tivesse uma atividade que a vinculasse ao INSS, aí talvez a senhora pudesse receber um auxílio-doença do INSS, não obstante estar aposentada junto ao Estado. Mas, como a senhora já está aposentada pelo próprio INSS, a resposta, infelizmente, é não. A senhora não tem direito a nenhum outro benefício. A pergunta seguinte é do senhor Daniel, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, eu estou na Justiça Federal pedindo LOAS, benefício de prestação continuada, LOAS deficiente. Quero saber se demora muito para o juiz dar a sentença. agora está na conclusão da sentença há 50 dias e já não tenho nada, nem o benefício, nem o resultado da causa. E daí, doutor? Pois é, Machado, essa é a segunda ou terceira pergunta falando da demora do Poder Judiciário. Realmente, os benefícios, a análise dos processos que envolvem benefícios previdenciários estão bem mais demoradas do que nós gostaríamos. Mas muito se deve também à quantidade de processos que tem todos os dias chegado à Justiça Federal. Daniel, não há um prazo, não há um prazo específico, mas o prazo médio para uma sentença, a partir do momento que o processo está concluído, está pronto para a sentença, é em torno de três a quatro meses. É isso que tem levado para que o juiz profira uma sentença aqui nas varas federais de Porto Alegre e região metropolitana como regra. Mas eu insisto, não há má vontade do servidor da Justiça Federal, não há má vontade dos juízes, dos desembargadores. Infelizmente, Machado, o que está acontecendo é um volume muito grande de demandas judiciais. E isso se deve muito aos problemas que nós temos enfrentado junto ao INSS, que está demorando muito, muitas vezes, para despachar os processos. Há um volume muito grande de pedidos de aposentadoria. A reforma da Previdência trouxe uma demanda mais exacerbada também. Então, todos esses fatores conjugados fazem necessariamente, como nessa fase que nós estamos, neste momento em que nós estamos, os processos estão realmente demorando um pouquinho mais do que o comum. A pergunta agora é do Darlan. ele diz que tem 20 anos de carteira assinada e bloco de produtor rural. Qual deles fica melhor para eu me aposentar? Tenho 46 anos. Darlan, é difícil, é quase que impossível te dar essa resposta assim, sem conversar pessoalmente e saber o que que tu pretende para o futuro. Se tu fores te aposentar como agricultor, tu precisas ter no mínimo 60 anos de idade. Se não mudar a lei até lá, tu vai te aposentar com 60 anos de idade, desde que tu comproves que tem pelo menos 15 anos de atividade rural nos últimos 15 anos antes de completar a idade. Agora, se tu pensares em te aposentar como trabalhador urbano, tu precisará ter no mínimo 65 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição. Mas aí tu tens que ver o seguinte, a aposentadoria do agricultor necessariamente será de salário mínimo. A aposentadoria de trabalhador urbano pode ter um valor maior, desde que o trabalhador contribua com um valor maior. Então, Darlan, essa resposta que tu pedes a mim, na verdade, ela está contigo, né? E saber o que exatamente o amigo quer para o futuro, o que o amigo espera da aposentadoria. A partir dessa resposta, o senhor, junto com um colega, um profissional que atue no direito previdenciário, podem juntos desenvolver um estudo, um planejamento para que o senhor tenha a aposentadoria pretendida no futuro. A próxima pergunta é da dona Irene e ela mora aqui na cidade de Cachoeirinha. Ela disse que quando ela pode, ela vê o programa. Muito obrigado, dona Irene. Tomara que a senhora aposta todos os dias. Bom, brincadeirinha, né? Mas sempre que a senhora puder, então, nos assista, porque sempre tem o nosso abraço aqui. Gostaria de saber o seguinte, em junho faço 61 anos, em junho. Tomara que não seja dia 17, né? Porque daí também nós vamos comemorar juntos o nosso aniversário. Então, em junho eu completo 61 anos. Tenho que continuar pagando o INSS para me aposentar em dezembro? Tenho 21 anos pagos e a minha renda vem do CRAS. Dona Irene, e quando a senhora não puder assistir se a senhora puder escolher o dia para assistir, escolha sempre a sexta-feira, tá? Brincadeira, óbvio, né? Mas a gente tem que puxar a brasa para o nosso assado. Se tiver que escolher, escolha a sexta-feira. Dona Irene, a senhora só vai poder se aposentar aos 61 anos e meio. Como a senhora vai completar 61 anos e meio nesse ano de 2022, então, lá em dezembro, a senhora poderá requerer a sua aposentadoria. Para tanto, a senhora precisará comprovar 61 anos e meio, que é a idade, e no mínimo 15 anos de contribuição. Mas a senhora já tem 21 anos de contribuição. Então, Dona Irene, eu vou contar aqui um segredo para a senhora, que ninguém nos ouça. Dona Irene, procure imediatamente um advogado que trabalhe na área do direito presidenciário, que a senhora conheça, e leve a sua documentação para ele. Por quê? Porque se a senhora puder contribuir com um valor um pouquinho melhor, além de um salário mínimo, talvez a senhora fique com uma aposentadoria bem interessante quando completar a idade mínima. Porque há, por enquanto, não sei se vai alterar ou não, mas por enquanto há uma alternativa na lei, uma reforma da Previdência. Na verdade, ela deixou uma brecha lá que permite que as pessoas possam contribuir com um valor um pouquinho melhor, um pouco antes da aposentadoria e isso pode deixar um segurado, assegurada com o valor de aposentadoria bem melhor. Não é para todos, mas em alguns casos isso é possível. Então, Dona Irene, procure imediatamente um advogado que a senhora conheça e peça lá um auxílio para planejar a sua aposentadoria que ela está chegando. No final do ano, a senhora vai estar aposentada e provavelmente a senhora passará a virada de ano já com a aposentadoria garantida. A pergunta do Sérgio diz o seguinte, era meio confuso aqui, pelo menos no meu entendimento. Sobre a regra de aposentadoria por tempo de contribuição pedágio 50%, ter 180 meses de carência, eu tenho 41 meses de carência, ter 31 anos e um dia de contribuição, até CAEC número 103. Tenho 33 anos, 7 meses e 13 dias. Ter 35 anos e 8 meses, 8 meses e 8 dias, 35 anos de contribuição, mais 0 anos, mais 8 meses, 8 dias de pedágio. Eu tenho 35 anos e 9 meses. Tenho direito a me aposentar, já entrei com o pedido em fevereiro de 2022. Tem, doutor Luiz Gustavo? Sim, Sérgio, tu tens direito à aposentadoria. Claro, vou me basear nos dados que tu traz aqui. O que o Sérgio está falando aqui para o nosso telespectador entender? Tem uma regra que foi trazida pela reforma da Previdência que ela diz o seguinte, e se tratando de segurar do homem, o homem que até a reforma da Previdência, até o dia 13 de novembro de 2019, tinha, no mínimo, 33 anos de contribuição, ele poderá se aposentar desde que ele implemente um pedágio de 50% do tempo que faltava para atingir 35 anos. Então, o Sérgio nos diz que lá na reforma da Previdência ele tinha 33 anos, 7 meses e 13 dias de tempo de contribuição. Ou seja, faltava-lhe naquela data mais ou menos 17 meses para atingir os 35. Como ele tem que cumprir um pedágio de 50%, 50% de 17, dá mais ou menos 7 meses e meio. Então, para que o Sérgio pudesse se aposentar, ele precisaria ter 35 anos e mais ou menos 8 meses de contribuição. Como ele refere que ele tem 35 anos e 9 meses, provavelmente, Sérgio, tu terás a tua aposentadoria encaminhada lá em fevereiro deferida pelo INSS. Partindo desses dados que tu nos trazes aqui, na pergunta, a resposta é afirmativa. Sim, meu amigo, tu tem direito à aposentadoria. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, tenho uma alegria muito grande em ter participado com o senhor desse programa aqui, lembrando que é o último programa que a gente faz assim, o senhor em casa ou no seu escritório e eu na minha casa também. A partir de segunda-feira nós estaremos diretamente aqui da TVE apresentando apresentando o consumidor em pauta. Acho que é uma boa notícia para nós e para os telespectadores. Sem sombra de dúvidas, meu amigo, não vejo a hora de voltar para os estúdios da TVE rever todos os amigos e também o apresentador do programa e podermos juntos, a partir dos estúdios da TVE, apresentarmos o nosso querido consumidor em pauta. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, lembrando que desejando a todos um bom final de semana e lembrando que segunda-feira eu estarei aqui de volta para mais um consumidor em pauta. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri